Traia dos Jogos Mentais parte 9 A hora da verdade chegou A maior guerra está sendo travada A maior escravidão de todos os tempos Continua a trancafiar as mentes humanas O maior descaso de todos os tempos É a total negação A maior catástrofe Maior que a Margedon Maior que todas as bombas nucleares atômicas É devastador É o próprio ego da vida humana A cegueira total A guerra da piscique O que você vai fazer? Nada Muitas pessoas não tem brilho Muitas pessoas não são sedentas por justiça São apegadas ao achismo Dormem enquanto outras sambam em seu lombo Em suas costas Podiam, te sugam, te vampirizam Te obsediam na prisão mental Na prisão do medo Nós só ganhamos se tivermos unidos Desunidos significa perdido Fáceis eliminações Peça a peça Um a um Unido significa força para duelar E combater e estirpar o mal O jogo sempre foi Quem pode mais chora menos A lógica é Quem tem qualidade de vida Vive mais Lembre-se As uvas precisam ser esmagadas para fazer vinho Os diamantes se formam sob pressão Azeitonas são prensadas para liberar o óleo Sementes crescem na escuridão Agora preste atenção nessa analogia Nunca confie no processo onde humanos fazem outros de refém Humanos são enganados Iludidos Maltratados Logo vivem no mar da ilusão Onde o tolo se acha rei Humanos esmagados Morte certa Humanos sob pressão Estresse, ansiedade, depressão Ou vários tipos de crises existenciais Humanos imprensados É cova aberta Pronto para ser enterrado Humanos na escuridão 100% da humanidade já vive nela Ao gerar conflitos Desentendimentos Guerras Religiosos Versus religiosos Crentes Versus ateus Cientistas Versus religiosos Direita e esquerda Em conflitos Machismo e feminismo Brancos e pretos Ricos e pobres E vice-versa Em algum momento da história Houve equilíbrio Houve honestidade Havia respeito entre os mais velhos Havia honra Havia respeito pelos pajés Os feiticeiros Os curandeiros Ou melhor Os benzedeiros Que eram os médicos daquele período E aí Para formalizar Civilizar Destruíram O natural Destruíram totalmente A evidência de civilidade E construíram cidades Impérios Cujos líderes Foram se corrompendo Um a um Dia após dia Criando um sistema corrupto Levando a nação Desenvolverem Desigualdade Divisões Deixando totalmente A população De um modo geral A ficarem perdidas Alienadas E refém das religiões E ainda Quem defende a esquerda Quem defende a direita E quem defende o centrão Defende o próprio interesse Defende o próprio ego Defende a separação Cria fronteiras E inúmeros Conflitos Inúmeros Descasos Torturantes Negligenciando A própria vida Ou seja Sem cura Sem alívio É refém Das indústrias Farmacêuticas Totalmente cheio De vida De doenças Guerras Pestes Pestes Pragas Poluição Do ar Do ar E da própria natureza É devastador As pessoas não despertadas São pessoas manipuladas Gananciosas Ambiciosas Vaidosas Consumidoras Qualquer ação Que se refere Amor Liberdade Eles Os senhores do mundo Imperialistas Socialistas Comunistas Ditadores Capitalistas Nazistas Nazistas Monarquistas Os líderes Religiosos Na cúpula Global A ONU Organização das Nações Unidas Sabotam Vampirizam Nublam Castram Trancafiam Menospreza A sua inteligência Eles Comandam O império bélico Armamentista Eles Têm acesso Ao seu celular Android Ou smartphone Eles São donos Dos seus alimentos Sabe Para onde Você Foi Sabe Para onde Você Vai Sabe O que Fez Eles Têm dados Coletados Diariamente De você E o que Você faz Neste exato Momento Assistindo Esse vídeo Esse vídeo Ou Qualquer Outro Vídeo Eles Têm Acesso Ao seu Gosto As suas Tendências As suas Inclinações E Eles Cruzam Dados Para saber O seu Comportamento A sua Personalidade Minuto a Minuto Tiram Tiram A sua Foto Pelo Celular Além De terem Acesso 24 Hora Por dia As Câmeras Espalhadas Em Sua Casa Em Seu Celular Em Tua Cidade Ou Seja No Planeta Todo Através Do Trânsito E Através De GPS Através De Satélites E Por Internet Por Inúmeros Aplicativos Sabe Tudo Sobre A sua Conta Bancária Os Seus Negócios Logicamente Que Sabe Cruzando Os Dados Sobre A sua Conversa E Com Quem Foi E Quantas Horas Você Ficou Conversando Como Eu Disse Eles Têm Tudo A seu Respeito Porém Não Fazem Nada Para Acabar Com A Fome Com A Miséria E Combater As Fragas E As Doenças Principalmente A Violência Também Já Que Você É Compulsivo A Ser Cliente Das Indústrias Farmacêuticas Alimentícias Que Não Deixa De Ser Marionete Fantoche Do Sistema Logo Até Para Morrer Você Precisa Pagar Um Tributo Para O Sistema Vão Sugar Você Até Na Sua Morte Saia Dos Jogos Mentais Olá Internautas Se Você Gostou Do Vídeo Curta Compartilhe Se Inscreva No Canal Tchau